Falar dessa simpatia simples e poderosa me dá muito prazer. Eu verdadeiramente amo fazer o que eu faço, sabe gente? Trazer simpatias, orientações para você. E são orientações simples que, com certeza, postas em prática, traz uma diferença muito grande. Hoje eu venho com uma simpatia poderosa ao grande e poderoso São Jorge, que no sincretismo religioso é a força de Ogum. E hoje eu venho trabalhar com Ogum que eu gosto demais, que é o Ogum Miramar, é o Ogum que, através da força do mar, traz para a gente tudo aquilo que a gente deseja. Está sofrendo aí por amor? Pede ajuda. Vamos trabalhar, vamos vibrar na energia boa, para você ser verdadeiramente feliz. É simples, fácil de fazer. Aqui eu tenho uma imagem de São Jorge, que eu aqui consagrei, um copo, uma vela branca e cerveja. Você vai escrever o nome da pessoa que você quer que te respeite mais no amor, que esteja mais com você, que volte para a sua vida, que esteja ao seu lado verdadeiramente como companheiro. Aqui, vamos pensar que é a Maria fazendo para o Pedro. Então, eu coloquei um nome, esse nome você vai colocar dentro do copo, vai pegar em sua mão uma garrafa de cerveja e vai falar assim, ó força de Ogum Miramar, vá buscar onde tiver o meu amor, traga para mim de forma verdadeira e forte esta pessoa, que ele não me se largue nunca mais. Aí você vem, abre a garrafa e coloca aqui. Acende a vela, Ogum Miramar, vá buscar a pessoa que eu tanto amo e traga para perto de mim. Esta vela branca e o copo de cerveja, você coloca atrás da porta da sua casa. Se você não pode colocar na porta principal, coloca atrás da porta do seu quarto, do lado de dentro. Repete isso sete noites, pedindo a Ogum o que de fato você quer. Quando a vela terminar no outro dia, você vai na segunda noite, acende uma nova, a cerveja que está aqui, joga na pia, porque se tiver alguma energia negativa atrapalhando, essa energia vai embora. lava o copo, pega um novo papel e faça de novo. Eu garanto para você que antes de você fazer a sétima vez, você já vai ter notícias, tá bom? Boa sorte, boas vibrações, seja verdadeiramente feliz.